E aí jovens, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Arrowverse Center, eu sou Pedro Luiz, narrador e produtor dos vídeos. Hoje eu vou falar sobre o final de Arrow, prepare-se que tem uma bomba. O Mark Groening, o showrunner da série, revelou através do comic book que o final original da série seria Bruce Wayne se inspirando em Oliver Queen para se tornar o Batman. Ele disse o seguinte, eu meio que tive essa fantasia sobre Oliver e um telejornal falaria sobre seu legado e se tornaria uma narração e mudaria um telhado em uma cidade totalmente diferente. Com um bandido sendo jogado pelo soco de alguém fora da tela. Então, botas pretas apareceriam na frente e teria o chacoalhar da capa. Um Bruce Wayne jovem, mas não adolescente e se inspiraria em Oliver Queen para se tornar o Batman. Assim como outros diversos vigilantes. Infelizmente, esse final foi diferente. Poderiam ter colocado a cena ali, mano, ia ficar muito legal. Mas também eu acho que o contexto ia desencaixar porque no Arrowverse está estabelecido que o Batman está sumido há alguns anos. Mas foi muito bom. Eu acho que cairia bem essa cena. Ele não disse quem seria o ator, talvez, do Batman. Ou seria só um figurante ali. Mas tem um fã que fez uma montagem. O Bruce Wayne se inspirando. Vou tentar deixar aí pra vocês. Se eu não deixar o link, eu vou tentar deixar no vídeo pra vocês. Confesso que eu fiquei feliz com essa notícia. Mas como não aconteceu, né? Beleza. Vamos ver se a gente vai encontrar o Homem-Morcego um dia no Arrowverse. A única vez que a gente encontrou de fato foi que o ator Kevin Conroy foi convidado pra interpretar o personagem na Crise das Infinitas Terras. Mas aí, será que o Batman vai estar de volta no Arrowverse algum dia? Bom, o que vocês acharam? Você acha que seria uma boa? E qual seria o melhor ator pra interpretar o Batman? Tamo junto. Deixe a sua avaliação. Comente o que achou. Obrigado por assistir e tchau. Tchau. Tchau.